Hoje é um dia de comemoração, dia em que Israel celebra a ascensão do seu novo rei. E por isso, é um momento de expectativa, pelo novo reinado que se aproxima. Pode vir, meu filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim amando do Senhor, Davi. Este filho é muito amado por ele. E por isso, ele também se chamará por outro nome. Foi o dia de dias que Deus escolheu. Ele é o seu sucessor no trono. Meu pai me apresentou para todo Israel naquele dia e deixou bem claro o que era esperado de mim. Pai, eu... Cheio de dias. Meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a Arca da Aliança do Senhor. E para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse... Você não edificará um templo ao meu nome. Porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai. Para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque Ele escolheu Judá por príncipe. E da casa de Judá, escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai, se agradou de mim. Para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos. Porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele escolheu Salomão. Para se assentar no trono do reino do Senhor. Sobre Israel. E me disse... O seu filho Salomão. é quem edificará o meu templo. E os meus átrios. Porque eu o escolhi para filho. E eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos. E os meus juízos. Como tem feito até o dia de hoje. Será uma honra ter Deus como meu pai. E guardar os seus caminhos. E conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Para que vocês possuam essa boa terra. E possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão. Conheça o Deus do seu pai. E sirva-o de coração íntegro. E espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. E penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar. Ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar. Meu filho. Se você abandonar a Deus. Ele o rejeitará para sempre. O Senhor o escolheu. Para edificar uma casa. Que sirva de santuário. Seja forte. Irmãos à obra. Sim. Usai. Sim, senhor. Chegou a hora. Sim, meu rei. Vai. Acha que acabou? Acabou? Eu sou outra velha. Vamos lá. Amém. 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 Aí está você, irmão. Ison. Precisamos conversar com você. Então... O que isso é? Quer dizer... Essa é a maquete do templo, é isso, pai? Nessa planta... Você pode ver todos os espaços que devem ser construídos. E aqui tem tudo o que eu tinha em mente. Mas a inspiração veio do senhor. Tá bem? Onde você escondeu isso? Quando você trabalhou nisso? Eu trabalho mais do que vocês imaginam. Foi um trabalho de equipe, não é mesmo, sai? A maior parte foi o rei mesmo quem fez Batseba. Nós obedecemos. Você sai, meu amigo, sempre à disposição do reino? Sempre. E então, meu filho? Eu meti majestuoso, pai. É... Será que eu vou conseguir? Gê de Dias. Gê de Dias. Se Deus te deu essa missão, é porque ele vai te ajudar nela. Aqui estão os átrios da casa do senhor. E todas as câmaras ao redor. E aqui estão alguns dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra. E são voluntários. Com sabedoria de toda espécie. Para todo o ministério. E para finalizar... Gê. Pronto? Com�anta! Ele está rolando... Cisiências da Salda Port., municípico do te falar assim? Especialmente que continuar gregendo algo é pequeno. Pra que isso atoutorつulou. Retro petrei Blasco , 해�queador na 앉ala delrinho. Esqueced bagul Vadia do Flávia. Aqui está passando o to birds. Jugosくãs aqui de Esther. Mas... ImaginЭ anges com está nossa planenta bonitaion. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto